Chega de moleza, vamos trabalhar e ser fé, defesa da fé, pastor Antônio Fonseca. Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula de reforço. Muito bem, gente, mas chega de moleza, vamos trabalhar? Matéria de hoje, eu já vou pedir para a nossa editora Angélica colocar aí na tela. Introdução ao Antigo Testamento, está vendo aí na sua tela? É isso que nós vamos estudar, nós já aprendemos como a Bíblia chegou até nós, nós já vimos os materiais da Bíblia, as línguas que foram utilizadas para escrever a Bíblia, o grego, o hebraico, pequena porção do Antigo Testamento de Aramaico, tudo isso nós já estudamos, as principais traduções da Bíblia, tudo isso nós já estudamos. Mas agora, nós vamos percorrer os 66 livros da Bíblia, os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. Olha que importante! E você que acompanha o nosso trabalho, a senhora, o senhor, a moço, o moço, nós vamos decorar, nós vamos decorar todos os livros da Bíblia. Olha que coisa maravilhosa! Se você participar da aula, você vai aprender, você vai falar por que aquele livro foi escrito, qual o objetivo daquele livro e se você quer ainda aprofundar um pouco mais, um pouco mais, quer tudo o que eu ensino aqui com riqueza de detalhes, então você precisa ligar para a gente, você precisa ligar para a gente e pedir o nosso material didático. Olha aqui os módulos que nós trabalhamos, muita gente pergunta, mas pastor Antônio, o que é um módulo? Módulo é um livro, é um livro, olha aqui, é um livro que contém as matérias que eu ministro. Cada módulo desse aqui contém quatro matérias. No nosso curso básico, são 20 matérias, olha que coisa importante. Então são cinco módulos vezes quatro matérias, 20 matérias o curso todo. E todas as atividades dos módulos, todos os exercícios, tudo, estão no módulo. Então você chega o módulo aí na sua casa, nós enviamos pelo correio, com aviso de resposta. Quando o módulo chega aí na sua casa, você começa a fazer os exercícios, pode enviar para a gente pelo correio, por e-mail, como você preferir. E concluindo as atividades, você recebe diploma. Diploma com validade interdenominacional. Depois eu explico melhor, mas agora vamos trabalhar. Muito bem. Nós vamos dividir o Antigo Testamento em quatro partes, para facilitar o aprendizado, em quatro partes, tá bom? Quatro partes. Então, eu vou sugerir para você, pega quatro folhinhas, quatro pedaços de papel. Não precisa pedaços de papel, não precisa ser um papel novinho, não. Não pode ser um rascunho, uma tirinha. E em cada uma delas, nós vamos colocar um grupo de livros do Antigo Testamento. Isso é para facilitar o aprendizado. Eu até sempre estou dando como sugestão, a senhora, quando estiver ali na cozinha, mexendo ali, cola na geladeira, cola perto de onde a senhora mexe ali, lava a sua louça, para ir decorando. O senhor, quando estiver se barbeando ali no banheiro, dando aquele trato, vai olhando, cola no espelho, vai decorando, que você vai assimilando. Sem perceber, vai decorar todos os livros, porque nós vamos aprender em partes. E a primeira parte que nós vamos aprender, então coloca aí, por favor, Angélica, na tela, primeira parte, olha, então você viu aí na tela, copia no seu caderninho, primeira parte, pentateuco, viu aí? Pentateuco. Mas o que significa pentateuco? É uma palavra grega. O pessoal fala, mas que palavra? É uma palavra técnica, só para dar um nome técnico para os cinco primeiros livros da Bíblia. Penta, quer dizer cinco. Lembra o Brasil? O Brasil não é pentacampeão de futebol? Ou seja, nós somos cinco vezes campeões de futebol. Então, penta no grego, quer dizer cinco. Teuco, rola o livro. Vamos chamar de livro para facilitar. Então, pentateuco, são os cinco primeiros livros da Bíblia. Olha que legal. Aprendeu? Anota aí no seu caderninho. Pentateuco, são os cinco primeiros livros da Bíblia. Eu tenho até mais um slide, que eu já vou pedir para a Angélica colocar na tela, do pentateuco. Copia aí no seu caderninho. Muito bem. Estes cinco primeiros livros da Bíblia, segundo a tradição, foram escritos por Moisés. Então, coloque aí no seu bloquinho de rascunho. Cinco primeiros livros da Bíblia. Nome técnico, pentateuco. Cinco livros escritos por Moisés. Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, escreve, então, os cinco primeiros livros da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro, o nome dele na Bíblia é Gênesis. E o que significa Gênesis? Gênesis significa começo. O começo, onde tudo começou. No hebraico, já vem no primeiro versículo da Bíblia. Bereshit, bará, elohim. É no hebraico. Bereshit, bará, elohim. O bereshit significa o quê? No começo, no princípio, no início. Olha que fácil que ficou. Então, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que pode ser chamado no princípio, no começo, no início. Por quê? Nele começa, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, começa a falar da criação. Que existe um Deus. Existe um Deus, um único Deus. E esse Deus criou todas as coisas. Olha que coisa importante. Quando nós lemos do primeiro texto, do primeiro versículo do livro de Gênesis, e vamos até o capítulo 6, nós estudamos tudo o que aconteceu antes do dilúvio. Antes do dilúvio. Nós chamamos período, período antidiluviano. Ou seja, antes do dilúvio. Então, você quer aprender tudo o que aconteceu antes do dilúvio? Você leia Gênesis do capítulo 1 e vai até o capítulo 6. Olha que interessante. Do capítulo 7 para frente, no capítulo 7 nós já vimos ali a arca, Noé entrando na arca, o dilúvio, todos pereceram. Só se salvou do dilúvio a família de Noé. Oito pessoas. Noé, a sua esposa, os seus três filhos, Sem, Cam e Jafé. E as esposas dos seus filhos. Então, oito pessoas. Do capítulo 7 até o capítulo 12, o final do capítulo 11, para ser mais exato, nós vamos ver a formação das nações. Ali no capítulo 10, por exemplo, existe um texto que vai mostrar a chamada tabelas das nações. Como surgem as nações. Agora, a partir do capítulo 12, nós mudamos, a Bíblia muda o seu foco. Ela para de tratar da humanidade como um todo e vai tratar exclusivamente da família de Noé, ou melhor, de Abraão. Desculpa, de Abraão. É a chamada de Abraão. Então, do capítulo 12 até o capítulo 50, que é o último capítulo de Gênesis, nós temos a família de Abraão. O assunto é chamado Família Patriarcal. Tá bom? Então, esse é o primeiro livro da Bíblia. No começo. Vale a pena ler esse livro. Deixa eu chamar o intervalo. Não sai daí, não. Tem mais quatro livros para estudarmos ainda hoje. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza. É hora de aprender e aprender a palavra de Deus. Hoje nós estamos estudando os cinco primeiros livros da Bíblia. Então, eu pedi para que a senhora, o senhor, a moço, o moço, você que está me assistindo, pegue uma tirinha de papel e coloque Pentateuco, cinco primeiros livros da Bíblia. Escreva Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. Vamos para o segundo? Segundo livro da Bíblia, Êxodo. Êxodo. O que significa a palavra Êxodo? Saída. Você já viu falar Êxodo rural? A pessoa está deixando o campo e vindo para a cidade. Você já viu falar Êxodo urbano? Pessoas estão deixando a cidade e indo para o campo. Então, Êxodo significa saída. Mas por que esse livro chama Êxodo? Porque ele vai narrar a saída do povo do Egito. Do povo do Egito. Por quê? No livro de Gênesis, ele termina no capítulo 50, com a família patriarcal, com os descendentes de Abraão, indo habitar do Egito. Agora, coisa interessante, informação importante, do último capítulo de Gênesis até o primeiro capítulo do livro do Êxodo, nós temos 300 anos de distância. Mais ou menos, tá? Sempre são datas, números aproximados. Então, quando você vira a última página do livro de Gênesis e vai para a primeira do livro do Êxodo, você percorre só nessa virada 300 anos de história. Olha que interessante. E no livro de Êxodo, nós vamos ver o quê? A saída do povo do Egito. A saída. Nós vamos ver o nascimento de Moisés. Nós vamos ver a vida de Moisés no palácio de Faraó, porque ele foi treinado para ser Faraó. Aí ele vai sair com o povo, vai conduzir o povo. Vai conduzir o povo, mais ou menos 2 milhões e 600 mil pessoas. Tem até quem diga 3 milhões de pessoas sendo conduzidas por o grande líder, Moisés. E eles vão para o deserto do Sinai. E vão ficar ali, peregrinando naquela região, 40 anos. Olha que coisa. 40 anos. Eles são ali. Eles vão peregrinar no deserto e vão aprender a depender de Deus. Olha que coisa interessante. Assim é a vida do cristão. Quando a pessoa tem um encontro com Cristo, quando passa pelo processo da conversão, precisa aprender a depender de Deus. Olha que ensino maravilhoso. E é ali no Monte Sinai, no Monte Sinai, na região de Sinai e no Monte Sinai que Moisés vai receber a lei de Deus, o decálogo, os 10 mandamentos. Olha que coisa maravilhosa. E também acontece neste período o terceiro livro da Bíblia. Porque o povo era escravo no Egito. O povo vivia no Egito debaixo da lei dos egípcios. Ou seja, debaixo da ditadura do faraó, do governo de faraó. Eles eram escravos. Então eles eram submetidos às leis egípcias. Eram tratados como escravos. Mas agora, por volta de 2 milhões e 600 mil, 3 milhões de pessoas estão no deserto. Então precisa de lei. Assim como o nosso país nós temos a Constituição, que é a nossa lei, o povo de Deus precisava de uma lei. Então Deus vai entregar para Moisés a lei. Vai entregar a lei. Então o livro, o terceiro livro da Bíblia, só poderia ser Levítico, o livro das leis. Olha que coisa maravilhosa. O livro de Levítico é o livro das leis. Então veja como a Bíblia é bem organizada. Como Deus preparou para nós, o Antigo Testamento, para nós entendermos bem como fica fácil. Começo, saída e agora lei. O povo precisa de uma Constituição, que é o livro de Levítico. Todas as normas, como eles deveriam se comportar, toda a questão religiosa, a questão dos sacrifícios, a questão dos levitas, tudo tratado no livro de Levítico. Olha que interessante. Esse é o terceiro livro da Bíblia. Decorou os três? Eu tenho certeza que você que está me assistindo já decorou os três. Não é isso? Gênesis, Êxodo, Levítico. Não tem como errar. Até uma criança decora isso aí. Os meus alunos, muitos pais assistem o programa com os filhos, com os netos, e eles aprendem também. Toda família agora pode aprender. Então nós já decoramos os três primeiros livros da Bíblia. Gênesis, começo, Êxodo, saída e Levítico, o livro da lei. O povo sai da condição de escravo, precisa de uma Constituição, precisa de lei, porque o nosso Deus é um Deus organizado. Olha que coisa maravilhosa. Ele quis preparar um povo para dar a esse povo a sua palavra. Então o terceiro livro da Bíblia, o livro de Levítico, livro das leis. Muito bem. Agora, uma vez tudo esclarecido, a lei, a Constituição, a lei em mãos, o livro de Levítico, então vem o quarto livro do Pentateuco. O quarto livro. Que livro é este? Livro de números. Mas por que leva esse nome números? Você já parou para pensar? Mas número? O que tem a ver número com religião, com a nossa fé? Porque é um livro que vai trazer o senso, a contagem, a distribuição, a organização. Olha, tem o tabernáculo. Quem vai ficar do lado direito do tabernáculo? Que tribo? Que grupo fica do lado direito? Que grupo fica do lado esquerdo? Que grupo fica na frente? Que grupo fica na retaguarda? Tudo bem organizado. Então, é o livro de números também, é o livro do senso, da contagem. É colocar em prática aquilo que foi determinado na lei. Olha que coisa interessante. Veja no nosso caso, o Brasil não tem a Constituição? Depois vem o código do consumidor, como que nós devemos de agir no dia a dia. Quer dizer, colocar em prática aquilo que está na Constituição. Da mesma forma a Bíblia. Então, tem o livro de Levítico, depois vem o livro de números, que é colocar em prática o senso, a contagem, a distribuição, tudo na prática. Tem um pouco de história também, mas leva esse nome por esse detalhe, esse particular do livro. O senso, o senso, o senso, a contagem, a numeração do povo, da nação, distribuição, organização, tá bom? Então, escreveu aí no seu caderninho, no seu bloquinho de rascunho? Então, escreva aí. Pentateuco, cinco livros. Autor, importante que você escreva autor. Segundo a tradição, Moisés escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia. Primeiro, Gênesis, começo. Segundo, Êxodo, saída. Saída do Egito para a terra de Canaã. Só que eles vão ficar 40 anos peregrinando no deserto. Para aprender, depender exclusivamente de Deus. Uma vez, ali na região de Sinai, então Deus entrega para Moisés também a lei, a Constituição, o livro de Levítico. Qual o objetivo desse livro? O objetivo é organizar a religião, a classe sacerdotal, que foi entregue para a tribo, para a família dos levitas, que era a família de Moisés. O sacerdote era o irmão de Moisés, Arão. Olha que coisa interessante. Então, ali, toda a organização religiosa da nação de Israel, como deveria ser o comportamento do povo de Deus, do povo escolhido, da nação escolhida, você vai encontrar em Levítico. Tá bom? Bom, uma vez, com a Constituição, com a lei em mãos, com as normas religiosas, o comportamento de cada cidadão, então vem o livro de números. Agora, vamos colocar na prática o livro do censo, da contagem, da distribuição. Está ficando fácil aprender assim, não está? Está ficando tranquilo? Agora, só tem mais um livro. O quinto livro. O quinto livro da Bíblia. Sabe o nome dele? Do Pentateuco, que são os cinco primeiros livros. O quinto livro da Bíblia, Deuteronômio. Anota aí no seu caderninho. Deuteronômio. E o que significa Deuteronômio? Você sabe o que significa? Repetição da lei. Recapitulação da lei. O povo agora já aprendeu, mas precisa de recapitulação. Não é assim na nossa vida? Nós não precisamos sempre recapitular aquilo que nós aprendemos? O que eu estou fazendo aqui, por exemplo, não é uma recapitulação? O ano passado eu ensinei isso aqui. Estou ensinando de novo. Porque muita gente não assistiu. Muitas pessoas querem aprender, não tiveram oportunidade o ano passado. Então nós estamos repetindo. Então se você perdeu uma aula, é só recapitular. Então Deuteronômio significa repetição da lei. E um outro detalhe também. As pessoas acima de 20 anos pereceram no deserto. É isso que a Bíblia fala. Só dois se salvaram ali, citam o nome de Caleb e Josué. Os demais pereceram, por causa da desobediência também, por causa da murmuração, pereceram no deserto. Então Deus pede para que Moisés faça uma recapitulação. E o nome desse livro no grego é Deuteronômio. O que significa isso daí? Então escreva no seu caderninho. Escreva no seu caderninho. Deuteronômio, repetição da lei. Então esses são os cinco primeiros livros da Bíblia. Deixa eu chamar o nosso intervalo. Não sai daí não. Tem mais aula ainda hoje, tá bom? Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza. É hora de aprender e aprender a palavra de Deus. Em Bibliologia, nós já estudamos a estrutura da Bíblia. Como a Bíblia chegou até nós, agora nós vamos estudar livro por livro. Livro por livro. São 66 livros. 66 livros. 39 livros no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, na Antiga Aliança. E 27 livros no Novo Testamento, no Novo Pacto, na Nova Aliança. Nós começamos com os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, que tem o nome técnico. Tem o nome técnico. Lembra qual é o nome técnico? Quando alguém perguntar para você, o que significa pentateuco? Alguém pode perguntar para você. Olha, eu estava conversando com uma pessoa, eu vi a palavra, eu vi no jornal a palavra pentateuco. pentateuco, aí você já sabe, ah, esse é o nome técnico dado aos cinco primeiros livros do Antigo Testamento. Aos cinco primeiros livros. E se alguém perguntar para você, e quem foi o autor? Quem foi que registrou? Na verdade, o autor é Deus, é o Espírito Santo. Mas quem escreveu, quem o Espírito Santo utilizou, usou para escrever, para registrar os cinco primeiros livros da Bíblia? Olha que fácil que é. Moisés. Moisés. Então escreve aí no seu caderninho. O escritor Moisés. Claro que o autor é Deus. Quem deu a inspiração? O Espírito Santo. Tá bom? Muito bem. E aí nós vimos que o primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia é Gênesis. Eu acho que todo crente, toda pessoa tem essa informação. Perguntar qual o primeiro e o último livro da Bíblia? Difícil uma pessoa que não saia. Difícil. Primeiro livro Gênesis, o último livro Apocalipse. Quase todo mundo sabe isso daí. Agora nós vamos aprender mais detalhes. Então nós aprendemos que Gênesis, o primeiro livro, que a palavra significa começo. Aliás, no hebraico já começa assim o primeiro versículo. É o Bereshit. Bereshit significa no começo, no princípio, no início. Tá bom? Então isso nós já aprendemos. E do que vai tratar? De toda a criação. Que existe um único Deus e por ele foram criadas todas as coisas. Ok? E quando nós lemos do primeiro versículo e vamos até o capítulo 6, nós vamos estudar antes do dilúvio, que nós chamamos período anti-diluviano na matéria história dos hebreus. Tá lembrado disso daí? Então você quer saber tudo o que aconteceu antes do dilúvio? É só ler seis capítulos da Bíblia, os seis primeiros. Ok? No sétimo nós vamos ver a arca de Noé. Depois nós vamos ver o dilúvio. No capítulo 10 nós vamos ver a formação das nações. Ali tem a tabela das nações. E quando chega no capítulo 12, começa a chamada de Abraão. Então aí Deus para de tratar da humanidade como um todo, para de tratar da humanidade como um todo e passa a tratar exclusivamente de uma família. Que nós chamamos família patriarcal. Abraão, Isaac, Jacó e os seus doze filhos. Tá certo? Que vão formar o quê? As tribos, os estados de Israel. Assim como o Brasil é dividido em estados, Israel também é dividido. Cada tribo ganha uma porção de terra quando chega em Canaã. Mas isso é um outro assunto, tá? Muito bem. Aí termina o livro de Gênesis, no capítulo número 50, com a família de Jacó indo habitar no Egito. Eles foram habitar no Egito. E nós aprendemos também na aula de hoje que quando nós viramos a última página do livro de Gênesis e vamos para a primeira página do livro do Êxodo, temos 300 anos, mais ou menos 300 anos de distância, ok? Então povo, a convite do faraó, a nação vai habitar, a família de Jacó vai habitar no Egito, a convite do faraó. Mas com uma sucessão de fatos históricos que nós já aprendemos em História dos Hebreus, nós já aprendemos, a nação torna-se escrava. A família se multiplica, se multiplica. E nós vamos encontrar ali por volta de, na época da saída, por volta de 2 milhões e 600 mil ou, a quem diga, 3 milhões de israelitas habitando no Egito, na condição de escravos, tá bom? Então isso nós já aprendemos. E tudo isso nós vamos ver no quê? No livro do Êxodo. Êxodo significa saída. A saída, a saída do Egito para a terra de Canaã. Só que Deus leva o povo para o deserto. Aí alguém, mas por que que Deus levou o povo para o deserto? Por quê? Porque Deus queria, quis ensinar o povo na sua didática, na sua pedagogia. O povo no deserto não tem alimento, não tem nada. Então o povo precisava, dependia de Deus. É isso que acontece com o cristão. Quando a pessoa tem um encontro com Cristo, quando a pessoa começa a entender as coisas espirituais, a pessoa passa a confiar, a depender de Deus. Não é assim a nossa vida? Nós não confiamos em Deus? Nós não dependemos de Deus? Mesma coisa aconteceu lá, com aquele povo. E quando o povo chega na região do Sinai, Deus entrega no Monte Sinai para Moisés a lei e os dez mandamentos, o decalo. E também Moisés vai escrever, inspirado pelo Espírito Santo, o livro de Levítico, que é o livro das leis. A como deveria ser o comportamento do sacerdote, como deveria oferecer o sacrifício, quem poderia oferecer o sacrifício, como deveria ser o comportamento da família, o comportamento, desculpa, o comportamento da família israelita. Tudo isso no livro de Levítico. Olha que interessante. Uma vez compilado, documentado, que funcionaria como a Constituição, assim como no Brasil nós temos uma Constituição, nós não somos subordinados à Constituição. Então, o povo estava na condição de escravo, quando sai precisava de uma Constituição, precisava de normas. Todo mundo precisa de normas, de lei, para que seja organizado, senão não funciona uma sociedade sem lei. Então, Deus dá o livro de Levítico, tá bom? Agora, uma vez o livro pronto, todas as normas ali especificadas, então vem o livro de números. O que é o livro de números? É a organização prática. Então, tinha o tabernáculo, onde o sacerdote oferecia sacrifício, cuidava da religião, a família de Levi. Os levitas vão cuidar da religião, que é a família de Arão, irmão de Moisés. Arão é sacerdote e vão cuidar da religião. Deus escolheu aquela família, aquela tribo para cuidar da religião. Mas onde ficariam os outros? A tribo de Gá, de Sacar, Zebulon, Naftali, Judá e outras tribos. Tudo organizado, no livro do censo, no livro de números, tá bom? Que é o quarto livro do Pentateuco, ok? E para concluir, para concluir, então tem o livro de Deuteronômio. O que significa Deuteronômio? Só recapitulando. Já falei a palavra, recapitulação, recapitulação. Ou seja, repetição da lei, repetição da lei. Porque o povo, muitos morreram no deserto, muitos morreram no deserto, agora tem uma nova geração, precisa repetir a lei. Não é assim a palavra de Deus? A palavra de Deus não é ensinada de geração em geração? Não é esse o nosso compromisso? Eu disse aqui, o ano passado, eu lecionei o ano inteiro. O ano inteiro. Esse ano, de novo recapitulando. Tudo aquilo que nós aprendemos o ano passado, nós vamos aprender de novo. Por quê? Porque vieram novas pessoas. Novas pessoas estão sintonizando a nossa programação. Um contou para o outro, olha, eu comecei a estudar teologia com o ICP, eu pedi o curso do ICP, recebi o material na minha casa, fiz as provinhas, recebi os DVDs, já fiz o curso do ICP, já chegou o meu diploma, olha, foi muito bom. E as pessoas que agora, depois que você estudou, quando você vai falar, falam, puxa vida, que sabedoria que essa pessoa tem. Onde você aprendeu isso aí? Ah, eu aprendi no programa Defesa da Fé. Eu aprendi no programa Defesa da Fé. Liga nesse horário, de segunda a sexta, que você vai aprender também. Então, aqueles que não tiveram a oportunidade de aprender, estão aprendendo agora. Recapitulação, repetição, foi o que aconteceu com o povo de Deus. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, pede para que Moisés faça uma repetição da lei para a nova geração, deuteronômio. Bom, agora, o dever de casa. Agora nós vamos para o dever de casa. Porque quem não teve oportunidade, agora faça o dever de casa. E qual é o dever de casa? Pegar uma folhinha de papel? Pode ser rascunho. Não tem problema. Ah, eu quero fazer no celular. Então, faça no celular, digita aí. Faça aí no celular ou digita no Word, como você preferir. Mas esse jeito que eu ensino é muito fácil, porque nem todos têm acesso a essa parte de digitação, de computador. Então, pega um pedacinho de papel, pedacinho de papel, escreve lá, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Recorta, pega lá um pedacinho de urex, um imazinho lá na geladeira e cola lá. Cola lá. O senhor, quando vai se barbear, de manhã, cola lá no espelhinho do banheiro, dá uma olhadinha. Está dirigindo o seu carro, um táxi, deixa lá do ladinho. E vai sempre olhando. E aí vai decorar. Na semana que vem, nós vamos entrar no outro bloco. Aí o senhor já decorou. A senhora já decorou o primeiro bloco. Então, decorou cinco livros? A última vez para encerrar. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá bom?